Música Saindo na porrada mesmo, amanhã é dia de guerra Não, sem cobrar, não, 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 não faz isso Não precisa isso, não precisa Olha para mim Tem que cobrar, tem que cobrar Tem que cobrar Vem aqui para o meu lado Vem para o meu lado, vem para o meu lado aqui Olha pra mim! Um lado, um lado! Chegou! 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 Aqui! Olha pra lá! Olha pra lá! Olha lá! Foi de luta! Jumbo Fight no DAZON! 19 de outubro! Nesse sábado! Você vai ver o bicho pegar geral! Se você quer ver os melhores guerreiros do mundo Assine DAZON! Isso é um oferecimento! Ortobom! Um terço de sua vida você passa sobre ele! E GASMIG! Grupo Sem Mig! Governo de Minas Gerais! Governo diferente! Estado Eficiente!